Meu celular tocou, fui atender no banheiro É coisa de rapariga, me perturba o dia inteiro Manda mensagem de amor, depois me pede dinheiro E passa o dia no salão, só agachando o meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Só gosto de rapariga, eu sou doido com rapariga Ela não é uma garrada, mas parece uma mamida Eu sou doido com rapariga, eu só gosto de rapariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Só gosto de rapariga, eu sou doido com rapariga Ela não é uma garrada, mas parece uma mamida Eu sou doido com rapariga, eu sou doido com rapariga Bora meu parceiro Humberto Teixeira, bora Leonardo Minha galera do Bar da Mangueira, menino Dia 23 de setembro, tem um mero pisadinho no espaço top O Anderson Rocha e Forró do Gegê, papai É coisa de rapariga, me perturba o dia inteiro Manda mensagem de amor, depois me pede dinheiro E passa o dia no salão, só agachando o meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu sou doido com rapariga, eu sou doido com rapariga Ela não é uma garrada, mas parece uma mamida Eu sou doido com rapariga, eu só gosto de rapariga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu sou doido com rapariga, eu sou doido com rapariga Ela não é uma garrada, mas parece uma mamida Sou doido, rapariga, só gosto de rapariga É bom, é bom Chorreiro Uh Avisa, avisa que a pisada é mais dançante do Brasil, chegou É diferente É o novo hit do verão Pra gerar o curso Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mascando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Sirox, Xandom Olha a novinha dançando em cima do som Eu vou de combo de Jack, Sirox, Xandom Olha a novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Ei Aqui é a pisada diferenciada, menina Que a galera dançando com força Vem comigo no sul que vem É o novo hit do verão Pra gerar o curso Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Sirox, Xandom Olha a novinha dançando em cima do som Eu vou de combo de Jack, Sirox, Xandom Olha a novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Ei 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 Sou o maior pisadinha ao vivo Vem dançando no swing da pisada Que mora Aqui nós faz ao vivo, menino A partir de agora a pisadinha mais dançante do Brasil Pra você o maior pisadinha ao vivo Agradecer meu parceiro Fábio Cruz pelo convite Bora, menino Eu disse vai, otário, vai andar de dó de rã Tô de igualzinho e tô pegando a sua irmã E vai, otário, vai andar de dó de rã Eu tô no meu carrinho, eu tô catando a sua irmã O chifalho, o sanzoneiro avisa que nós chegamos Sou o maior pisadinha ao vivo A moda agora é o camaramarelo Tem outros caras que só podem dó de rã Mas eu prefiro andar no carrinho sport Que pena sorte pegar a sua irmã Do que adianta você andar de carrão Ando uma de patrão se achando se sentir Se eu ligo o carro não vai te ajudar em nada Pois se tu não tem pegada vai ficar só dirigir Se eu ligo o carro não vai te ajudar em nada Pois se tu não tem pegada vai ficar só dirigir E vai, otário, vai andar de dó de rã Tô de igualzinho e tô pegando a sua irmã E vai, otário, vai andar de dó de rã Eu tô no meu carrinho, eu tô catando a sua irmã E vai, otário, vai andar de dó de rã Tô de igualzinho e tô pegando a sua irmã E vai, otário, vai andar de dó de rã Eu tô no meu carrinho e tô catando a sua irmã A moda agora é o camara amarelo Tem outros caras que só podem dó de rã Mas eu prefiro andar no carrinho esporte E ter a sorte de pegar a sua irmã Não quer adianta você andar de carrão Ando uma de patrão se achando se sentir Se eu ligo o carro não vai te ajudar em nada Pois se tu não tem pegada vai ficar só dirigir Se eu ligo o carro não vai te ajudar em nada Pois se tu não tem pegada vai ficar só dirigir E vai, otário, vai andar de dó de rã Tô de igualzinho e tô pegando a sua irmã E vai, otário, vai andar de dó de rã Eu tô no meu carrinho, eu tô catando a sua irmã E vai, otário, vai andar de dó de rã Tô de igualzinho e tô pegando a sua irmã E vai, otário, vai andar de dó de rã Eu tô no meu carrinho, eu tô catando a sua irmã Olha a pisadinha, mas não é sentido o Brasil Turma boa, marcando presença, tamo junto Agora mais um, meu pedinho Olha a pisadinha, a pisadinha mais dessa time do Brasil Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Eu chego em casa, ela tá toda estressada Eu na cansa dela querendo me morder Eu me arrependo por ter casado com ela Tem do lado uma cancela só pra carregar você Além de brava ela é muito exigente Quer que eu faça tudo o que ela quiser Que aí a praia todo final de semana Vou enterrar lá na areia e deixar lá pra maré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré É ao vivo É aqui pros caça-farra, tamo junto Galera de Penaforte tá comigo, galera da Santa Rosa também tá aqui Eu vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Eu chego em casa, ela tá toda estressada Eu na cansa dela querendo me morder Eu me arrependo por ter casado com ela Tem do lado uma cancela só pra carregar você Além de brava ela é muito exigente Quer que eu faça tudo o que ela quiser Quer que eu faça tudo o que ela quiser Isso não era o pisadinha A pisadinha mais da sante do Brasil Olha mais um, essa aqui também tá aqui no CD Essa aqui é a buscada que gosta de farrar Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Essa aqui é a buscada que gosta de farrar Eu vou ser a tua Tem que ter pelo menos isso Bora menino Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro E tem que ter dinheiro e ter um carrão Porque só pela beleza não arranja mulher não Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro O tempo tá virado, o tempo tá virado O tempo tá virado, não existe mais amor Ela não quer nem saber se tu é trabalhador Nem se é bonito Ela não quer nem saber Mas o diabo do dinheiro O cara tem que ter Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro E tem que ter dinheiro e ter um carrão Porque só pela beleza não arranja mulher não Tem que ter dinheiro, tem que ter um carrão O tempo tá virado, não existe mais amor Ela não quer nem saber se tu é trabalhador Também se é bonito Ela não quer nem saber Mas o diabo do dinheiro O cara tem que ter Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro E tem que ter dinheiro e ter um carrão Porque só pela beleza não arranja mulher não Mesmo que não seja rico, mas tem que parecer Mostra que tá fudendo, que tem dinheiro sem ter Mandar de carro novo nem que seja emprestado É melhor enganar elas do que ser enganado Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro E tem que ter dinheiro e ter um carrão Porque só pela beleza não arranja mulher não E tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro E tem que ter dinheiro e ter um carrão Porque só pela beleza não arranja mulher não Top, som, sonorização profissional Ó, sim, menino Ó, é, nego Eu tô comprando é boi Aqui a galera dança, aqui é diferente Chega pra cá, se junta a nós Vem! O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Eu sou vaqueiro Tô estourado na minha fazenda Marriu, meio da aldeia Tá estourado o vaqueiro Eu tô Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi A história do vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Galera lá de trás, aquele abraço, obrigado pela presença É turma boa do Jardim A galera da Ralajinha, tamo junto A galera aí de baixo, valeu O céu no cervejo, o moral de São Paulo O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gai Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gai Tá estourado o vaqueiro, eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tá, 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 está estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o raqueiro, eu tô Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o raqueiro, eu tô Bora meu pedinho, eu tô comprando é boi Ao vivo é mais gostoso Chega pra cá, se junta a nós Vem todo mundo pra cá Olha que aqui no meu farró, a negada assim não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu farró, a negada assim não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu farró, a negada assim não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu farró, a negada assim não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Chega pra cá, vem de massinho Encoste a neve e dá aquele gemidinho Chega pra cá, vem de massinho Encoste a neve e dá aquele gemidinho Chega pra cá, vem de massinho Encoste a neve e dá aquele gemidinho Chega pra cá, vem de massinho Encoste a neve e dá aquele gemidinho Olha que aqui no meu farró, a negada assim não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu farró, a negada assim não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu farró, negada, se não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu farró, negada, se não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos No meu nariz E avisa que eu tô ao vivo, papai Balança os peitos, balança os peitos Balança os peitos, balança os peitos Chega pra cá, vem de macio Encoxa neu e dá aquele germidinho Chega pra cá, vem de macio Encoxa neu e dá aquele germidinho Chega pra cá, vem de macio Encoxa neu e dá aquele germidinho Chega pra cá, vem de macio Encoxa neu e dá aquele germidinho Olha que aqui no meu farró, negada, se não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu farró, negada, se não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Tá aqui no meu forró, negada, assim não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Tá aqui no meu forró, negada, assim não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos, novinha Na pisadinha Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale panco, as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale panco, as amigas Olha o que ela faz no vale panco, as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra e o bumbum no chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela desce com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão, e quando ela saia com a bunda no chão Chega pra cá, se junta a nós Agora meu parceiro, o dedé marca a presença, calando o barbinho do sol, tamo junto Essa novinha terrorista é especialista, olha o que ela faz no balifão com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão, e quando ela sarra e o bumbum no chão E quando ela bate com a bunda no chão, e quando ela desce com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão, e quando ela sarra e o bumbum no chão Essa aqui todo mundo conhece Todo mundo diz o que os olhos não vê, tá daquele, tá de boa, e o coração não sente Então me diz porque eu tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atadas estou, porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar A dor da saudade que dá, volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Olha a pegada ali, se eu liga ao vivo Puxa só fora, meu pedido É diferente Todo mundo diz o que os olhos não vê, tá daquele, tá de boa, e o coração não sente Então me diz porque eu tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atadas estou, porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar A dor da saudade que dá, volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar, bebê pra curar A dor da saudade que dá, volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Isso não era o pisadinho Ao vivo Os caçaparra é morar Agora mais uma, vem Lembrando que dia 23 de setembro É um mero pisadinho no espaço top event Juntamente com Anderson Rocha e forró do GG 20 anos da RB Calçados Eu passei no Matheus Bezerra, tamo junto Entrada apenas um quilo de alimento vai ser estouro Vem comigo Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Olha o suílio, tá pesado, quer morar Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado, rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado, rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho O doutorzinho chegou Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado, rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado, rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o 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 doutorzinho Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração Pra morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina É diferente Valeu, obrigado Até porque eu faço a tua Eita, galera, mas eu tamo junto Paca o dedo no meu perdão Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração Não morar no peco da decepção Assim mesmo E você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Ao vivo Chegou pra cá Se junta a nós Agora mais uma Bem, essa aqui é apaixonada Essa aqui é pra dançar Beijando a boca Somaram o pisadinho ao vivo Receba Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí Que já está de novo amor Mas a realidade é outra E seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, se liga O seu futuro eu já consigo beber Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Vê se entrega fingindo Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí Que já está de novo amor Mas a realidade é outra E seu pensamento estou Se entrega fingindo Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, se liga O seu futuro eu já consigo beber Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça a desculpa Quem você ama tá cantando pra você Se entrega fingindo Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, se liga O seu futuro eu já consigo beber Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, se liga Oh baby, se liga Se você ama tá cantando pra você Oh baby, se liga Oh baby, se liga Oh baby, se liga Oh baby, se liga Bora comigo Essa que é a Zezé Abra a mala e solta o som Que eu quero ver mulher O meu carro é 3 de 1 É carreba, é cabaré Abra a mala e solta o som Que eu quero ver mulher O meu carro é 3 de 1 É carreba, é cabaré Abra a mala e solta o som Turma da Barra Verde Galera de Serrita tá aqui também Valeu É história, é festa de vaqueiro menino Eu não sou Mauricinho Sou filho de papai Se não tiver zoeira Pense nunca pra que faz Eu não sou Mauricinho Sou filho de papai Se não tiver zoeira Pense nunca pra que faz Meu carro é 4 por 4 Quando eu abro o som A balança eu fico junto Com a mulherada pra continuar Gosto de fazer zoeira Bagunçar no meio da rua Mas se o carro é semelhante Se prepare pra pegar Que vai correr mulher Abra a mala e solta o som Que eu quero ver mulher O meu carro é 3 de 1 É carreba, é cabaré Abra a mala e solta o som Que eu quero ver mulher O meu carro é 3 de 1 É carreba, é cabaré Abra a mala e solta o som Que eu quero ver mulher O meu carro é 3 de 1 É carreba, é cabaré Abra a mala e solta o som Que eu quero ver mulher O meu carro é 3 de 1 Meu carro é baeca, aparelho, meu carro é 3 em 1 Bora Leonardo, bora meu patrão Humberto, minha curva boa do bar da mangueira Ô moçada diferente Meu parceiro Matheus Bezerra, R&B Calçados, tamo junto Um céu no Cedrez, um morel de simbolo Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai, se não tiver zoeiro, esse nunca dá que faz Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai, se não tiver zoeiro, esse nunca dá que faz Meu carro é 4, compadre, quando eu abro, só balança assim junto com a mulher Gosto de fazer zoeira, bagunçar no meio da rua, mas se o carro incendiar Se prepara pra pegar, aqui vai correr mulher Abre a mala e solta o som, eu quero ver mulher O meu carro é 3 em 1, é carreba, é cabaré Abre a mala e solta o som, eu quero ver mulher O meu carro é 3 em 1, é carreba, é cabaré Abre a mala e solta o som, eu quero ver mulher O meu carro é 3 em 1, é carreba, é cabaré Abre a mala e solta o som, eu quero ver mulher O meu carro é 3 em 1, é carreba, é cabaré Meu patrão Renato Barroso também tá aí marcando presença Ei, festa maravilhosa Meu patrão Fábio Cruz, obrigado pelo convite É festa de vaqueira, estouro papai Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pegando é sempre que subindo é contra a mão Repertório no S, aqui tá no meu CD Baixa sua música, puto com Puxa o solo no pedido Era eu correndo, gado, comida dos perdidos Tirando onda, beijando pros meus amigos Ferrou comigo e perguntou o que aconteceu Se você está pensando, eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaquejada com a carrada de mulher Se você está pensando, eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaquejada com a carrada de mulher Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pegando é sempre que subindo é contra a mão Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pegando é sempre que subindo é contra a mão O parceiro Humberto Teixeira e a minha turma do Batamangueira Tamo junto O céu no Cedrias, o Moral de São Paulo Era eu correndo, gado, comida dos perdidos Tirando onda, beijando pros meus amigos Ferrou comigo e perguntou o que aconteceu Vaqueiro, história, batalha, espécie, deixa o boi Valeu, 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 valeu e tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pegando é sempre que subindo é contra a mão Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pegando é sempre que subindo é contra a mão Se você está pensando que eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaquejada com a carrada de mulher Se você está pensando que eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaquejada com a carrada de mulher Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pegando é sempre que subindo é contra a mão Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pegando é sempre que subindo é contra a mão Valeu, minha galera, massa, obrigado, meu parceiro, Fábio, pelo convite É show, papai, é sucesso, é festa de vaqueiro, menino Chegaram mais sucesso pra galera dançar e se apaixonar E a galera moral, marcando presença, tamo junto Vem! Ela pensou que ia me enganar Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recatada de um lar Mas se deu mal comigo não rolou Na escola que ela veio eu fui professor Se tu quer dinheiro vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Sucesso, a gente toca Vem! 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 Chega pra cá Se junta a nós O número bizarro já vivou Anselmo Cedês, o moral de São Paulo Olha quem ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recatada de um lar Não mais se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio eu fui professor Se tu quer dinheiro vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir E se der saudade eu ligo pra ti E nessa hora eu pego o telefone E ligo pra ti Será, será, será? Acho que irão Será? É no swing da pisada que é morar Amor verdadeiro, só fiz com você Bate o desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Olha a pegada, que é diferente Eu tô ao vivo, menino Quanto mais um tempo passa Aumenta a saudade A lembrança sua Eu me sinto sem graça Chorando na praça Pagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida Amanheço, dia, na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro, só fiz com você Bate o desespero querendo te ver Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer É impressionado demais É sucesso, meu parceiro, saca a porta, banhão Sou vaqueiro, tamo junto O céu do seu Deus, o moral do seu povo Quando mais um tempo passa Aumenta a saudade A lembrança sua Eu me sinto sem graça Chorando na praça Pagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida Amanheço, dia, na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro, só fiz com você Bate o desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro, só fiz com você Bate o desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro, só fiz com você Amor verdadeiro, só fiz com você Amor verdadeiro, só fiz com você O mais dançante O mais dançante, o mais romântico pra você Tá ouvindo? Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser desespero, meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas deixa o telefone tocar Lá faz três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passar o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas deixa o telefone tocar Lá faz três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passar o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Ao vivo Repertar de novo Alô minha vaquerama de Perejo Santo Tô marcando presença Galera da camarinha tá comigo Minha galera do forró potente Ora sim, você é pro seu Zé Galera marcando presença Tamo junto Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ser o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas deixa o telefone tocar Lá faz três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passar o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá faz três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passar o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Vem comigo Vem dançar Vem se apaixonar Ei, briga Tomaram pisadinho ao rio, menino É a roxa Bora mais uma Parou O cantor chegou A som traga O isca que trofocou por favor E solta a pancada Da pisada a noite inteira Vou mandar um recado Pra mulher que tá solteira Parou O homero já chegou O isca que trofocou por favor E solta a pancada Da pisada a noite inteira Vou mandar um recado Pra mulher que tá solteira Ei, a mulher era aí Que veio pro forró Presta atenção em mim Aqui é diferente Não sei se vocês aguentam Porque no lugar de açúcar Mamãe passou sofrimento Ei, a mulher era aí Que veio pro forró Presta atenção em mim Aqui é diferente Não sei se vocês aguentam Porque no lugar de açúcar Mamãe passou soim e pimenta A mulher era que veio pra vaquejada Presta atenção A cama restaurada do Brasil Ao vivo Meu parceiro Dedeva Abrindo o sol Marcando presença Bora Natan Meu patrão Humberto Teixeira Humberto Teixeira Por uma boa Perceba O céu do Cephas O moral de seu povo Alô O cantor chegou Da sotragão Estraquei pro palco por favor E solta a pancada Da pisada a noite inteira Vou mandar um recado Pra mulher que tá solteira Parou O cantor chegou Da sotragão Estraquei pro palco por favor E solta a pancada Da pisada a noite inteira Vou mandar um recado Da mulher que tá solteira Ei, a mulher era aí Que veio pro forró Presta atenção Em mim Aqui é diferente Não sei se vocês aguentam Porque no lugar de açúcar Mamãe passou Foi pimenta Ei, a mulher era aí Que veio pro forró Presta atenção Em mim Aqui é diferente Não sei se vocês aguentam Porque no lugar de açúcar Mamãe passou Foi pimenta Mamãe fez foi diferente Sorrei Avisa que o estouro dos paredões Chegou o menino Parceiro Tafiçó Esse é profissional Tamo junto Vamos comemorar Essa aqui é do meu parceiro Manoel Melo Galera de Barros Do meu Ceará Obrigado meu compositor moral Sonar um brisazinho ao vivo Tocando o teu sucesso Meu irmão Vamos comemorar Vamos comemorar A mulher me deixou E eu tô morando no bar Vamos comemorar Vamos comemorar Daçam desse uísque E manda conta pra cá Vamos comemorar Vamos comemorar A mulher me deixou E eu tô morando no bar Vamos comemorar Vamos comemorar Dá sobras de cerveja e nada conta pra cá Minha vida de casado eu não me adaptei Até que tentei fazer o meu papel Mas o amor virou rotina, aí eu cansei Pra que se enganar fingindo ser fiel E de segunda a sexta-feira eu tirei de letra No final de semana virei a cabeça Aí falou mais alto sem me vir a marieira Eu já tô liberado sem aliança Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Eu sou rabar e querendo até pata pra voar Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Dá soma essa cerveja e manda conta pra cá Vamos comemorar Dá soma da cerveja Minha vida de casado eu não me adaptei Até que tentei fazer o meu papel Mas o amor virou rotina, aí eu cansei Pra que se enganar fingindo ser fiel E de segunda a sexta-feira eu tirei de letra No final de semana virei a cabeça Aí falou mais alto sem me vir a marieira Eu já tô liberado sem aliança Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Dá soma essa cerveja e manda conta pra cá Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Dá soma essa cerveja e manda conta pra cá Tá por dentro, meu Pedrinho Ó, mais uma É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola um choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Vem matar minha seta e fazer amor A mala é falsa, amor Engola um choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Vem matar minha seta e fazer amor A mala é falsa, é sucesso A mala é falsa, amor Engola um choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Vem matar minha seta e fazer amor A mala é falsa, amor Engola um choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Vem matar minha seta e fazer amor A mala é falsa, 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 amor